Olá Moto e Outuberspectadores, e lá está o Luiz Correia novamente todo lascado, mais uma vez acometido pelo chamado Piriri. Deve ter falado dos meus pequenos problemas, nossa eu fiquei ruim de novo, a vida não é fácil, então estamos esperando o casal, eles foram, enquanto eu passava mal, eles foram fazer passeio na cidade, mas daqui a uns 10 minutinhos estão aí, daqui para frente vamos seguir com o Rogério, ah ontem eu não filmei quase nada, o fofoqueiro deve ter falado também, claro, quando eu estou me divertindo eu não fico sacando a câmera, acho que quebra o momento da diversão, afinal sou moto viajante, não sou um youtuber, são duas coisas diferentes, então... E agora sim vamos sair os entrápidos aventureiros, vamos acompanhar o... Cagão Vamos filmar a moto do entrápido, coxinha, e também tem medo de rípio Olha, essa aqui é moda de gente grande, não é moda de juvenil, é moda de gente grande Então bora para a estrada Todos apostos Agora sim, o mando para engolir hectômetros e hectômetros de estradas argentinas Indo desbravar as mais longínquas rodovias austrais Deixando a cidade de Concórdia para trás Agora sim, grupo completo Nós seis rumando para o fim do mundo Rogério, Cláudia, Raidi, Margarete Tati, Luiz e mais a moto que não sei se tem nome Então, primeira parada, né meu amor Está no calor, né? Calor É E eu estou meio desidratado devido a problemas técnicos do retentor meu, que está estragado Estava Vamos ver se ele vai funcionar daqui para frente Então é isso Vamos ver os intrépidos no ventreiro Tudo na água Calorzinho para Freud Luiz Correia não estala muito com cara de animado Esse velhinho está só a capa da gaita Nessa pista monótona e com calor O negócio foi cravar 120 km por hora no piloto automático e seguir avante E mais policiamento 31 graus Celsius e piloto automático em 120 km por hora nessa longas retas de pista dupla Primeira parada para abastecimento em conjunto Vamos comer alguma coisa lá no quiosco? Eu estou com fome Será que dá para ir para o banheiro? Eu acho que sim Tem que ver se tem banheiro ali? Vamos lá Super, por favor Sim Para os amantes dos números de consumo, uma decepção Devido a velocidade mais elevada para atenuar o calor A Margaret fez apenas 16,6 km por litro Com nafta custando 2 reais e 81 centavos o litro Porém, dias melhores virão E o velhinho esqueceu a câmera ligada Vamos acompanhar as peripécias desse ancião Que intrépido selvagem Rodando sem capacete Um péssimo exemplo para os moto-youtube-espectadores 15 minutos depois Agora sim Bora rodar porque o Shuaia ainda está muito longe Mais longos trechos de pista dupla Chega a dar sono Opa Sono não Vamos acordar esse velhinho peralta Velocidade programada nos mesmos 120 km por hora Com certeza irá refletir negativamente na próxima média de consumo Uma água do lado direito para quebrar a monotonia da paisagem Não é o Roger E vamos aproveitar esse momento de pista dupla para pedir o tal do like Estamos no sexto episódio e é a primeira vez que pedimos o juíno Passando pelo Rio Rio Paraná-Guaçu Que é um braço esquisito do Rio Paraná E ao atravessar o rio pela ponte Justo José de Urquiza Saímos da província de Entre Rios e entramos na de Buenos Aires A direita e acima parte da ponte ferroviária Modal bastante utilizado na Argentina Eu sei que vocês não aguentam mais as cenas na ponte Mas é porque são duas pontes Daí o editor Narigudo resolveu mostrar tudo A cidade de Zarate ao fundo Mais um pedágio gratuito para motos Na grande maioria A gratuidade para os veículos bípedes E depois desse monte de cenas na ponte Hora de parada para descanso e também encher os tanques de náfeta A gasolina argentina Sempre perguntam sobre a gasolina da Argentina em relação à brasileira Vamos lá Na terra dos hermanos tem a gasolina super Com 95 octanas E também a gasolina infinia Bem mais cara e com 98 octanas Sempre abasteço com a mais barata Pois atende as especificações da grande maioria dos motores vendidos no Brasil Inclusive é ligeiramente superior aos 93 octanas da gasolina comum brasileira Sobre a gasolina não terá álcool e reflexo no desempenho e economia Essas diferenças só podem ser oferidas em testes científicos Pois o ganho é pequeno e no uso normal não dá para sentir diferença E lá vai o trio continuar o trecho do dia Claro que saindo pelo lugar errado Esses brazucas Para quem acompanha as médias de consumo Mais uma vez uma média ruim de 16,4 quilômetros por litro Uma das piores médias de toda a vida de Margaret Thatcher Pelo menos o preço foi de equivalentes a apenas 2 reais e 48 centavos o litro de náfeta Quanta tentação Mais uma bela cena que merece um like Olha quem apareceu Um amigo dos ares Como nem tudo são flores Na Argentina também tem estradas ruins Muito estranho essa estrada ruim Será que o Google Maps aprontou mais uma vez? Eu não faço ideia que cidade é essa Mas pelas construções creio que seja São Andrés de Giles E olhando no mapa agora Realmente não há rodovia que corte a cidade Dessa vez o Google Maps não cometeu uma das tradicionais gafes Só nos resta apreciar as belezas de São Andrés de Giles Província de Buenos Aires Agora sim, rodovia novamente Bora para o destino do dia Música 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 Parece que a dupla Rogério e Cláudia estavam animados para rodar Até passaram da cidade planejada para pernoite Música Música Reagrupamento feito Não dá para Luiz Correia perder a oportunidade de fazer um bule Música Música Diego Maradona para muitos é tido como um segundo deus na Argentina Música A cidade de Mercedes aparenta bem organizada e limpa Finalmente o hotel do dia Música Música E chegamos em Mercedes Antes de eu mostrar o quarto do hotel Esqueci o nome Grão Grão o que? Grão Hotel Mercedes Grão Hotel Mercedes A impressão que eu e a Rádio tivemos é que é uma cidade rica Razoavelmente limpa, né? Né meu amor? Sim, bonita Mas é pequena, bem pequena E eu acho que vive do agronegócio E esse hotel é bem antigo Mas é enorme, enorme, enorme Ó, tem sala de reunião Sala de jantar Sala de reunião Olha o tamanho dele Mas assim, tá meio caquético Assim Móveis antigos e tal Banheiro pré-histórico Mas pagamos 15 mil pesos Que convertendo dá Fred Friendstowns reais Então tá de boa A cidade aqui Oi? A cidade aqui não tem muita infraestrutura Então não dá pra Né meu amor? Ah, não deu nem tempo de pesquisar É Então agora vamos dar uma volta Mais ou menos Que eu tô Ah, falar nisso Não sei o que o fofoqueiro falou Mas eu tô bem ruim Algo Não, algo de errado não me fez bem Então Eu tô gostando de viajar com você Porque vocês são ricos Aí, olha Ó, ó, ó Brinca com o homem É meu amor Temos que melhorar né O velhinho Luiz Correia ficou bem ruim e nem saiu para jantar Será que está na hora da aposentadoria da vida de moto viajante? Será que o idoso conseguirá rodar no dia seguinte? Aguardem o próximo e imperdível episódio Tchau 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 Tchau, tchau.